Na manhã dessa terça-feira, de feriado, um incêndio em um veículo assustou moradores do bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares. O carro foi quase todo consumido pelas chamas. Nele havia apenas um motorista que não se feriu, graças a Deus. A reportagem está aqui, pode balançar. Empenhadas na ocorrência, uma viatura de combate a incêndio e uma de resgate seguiram sentido ao bairro Santos Dumont 2. A distância, pessoas acompanhavam o fogo destruir toda a estrutura do veículo. A ação rápida foi determinante para que o fogo não atingisse a rede elétrica. Rapidamente, as mangueiras foram conectadas no caminhão e quase mil litros de água conteram as chamas. Nós chegamos e armamos uma linha direta, o incêndio já estava alto, próximo à rede elétrica, fizemos o resfriamento e o combate direto, onde debelamos as chamas. Nesse momento, o corpo de bombeiros faz o rescaldo para apagar o incêndio na parte do motor, que ainda é muito. As chamas consumiram quase todo o veículo. A suspeita é que o fogo teve início na parte elétrica, tomando uma grande proporção. Ela estava preparando para viajar e quando ela parou aqui, normal, para pegar uma pessoa, o carro não quis pegar e começou a incendiar. Acredito que seja uma falha de parte elétrica, né? Não podemos afirmar. Além do bem material que é o veículo, ela tinha algum objeto lá dentro? Não, não. Ali foi só mesmo o veículo. Conseguiu sair todo mundo a tempo e não houve maiores danos, a não ser o veículo. Em estado de choque, a condutora do automóvel foi amparada por vizinhos. Ela preferiu não gravar a entrevista e contou aos bombeiros que seguia a viagem para uma cidade da região. Está um pouco nervosa, né? É normal uma pessoa ficar um pouco nervosa, né? Perder um veículo assim. Ela está bem. Prejuízo muito grande, né? A gente fala assim, ainda bem que não teve ferimento, nem a pessoa, nem teve morte. Mas é um prejuízo material, né gente? Ah, vamos ficar entre nós, né? Ninguém quer tomar um prejuízo desse. Mas é muito importante tomar cuidado com a manutenção do carro. A gente sempre fala isso aqui, né? Manter a manutenção do carro em dia, ficar esperto com a questão de pane elétrica. Tudo isso dá para fazer de forma preventiva, né? Periodicamente a gente precisa levar o carro, né? É que nem a gente. Ele não tem que ir no metro de vez em quando, né? Olhar o coração, fazer exame e tal. O carro de vez em quando... Pouca gente sabe. O carro tem um X limite quilometrais, você tem que trocar óleo, pastilha de freio. É! E assim funciona. Aí de vez em quando leva lá e fala assim, dá uma olhada no carro aí, se está tudo ok. Porque hoje tem... Os carros vêm com cabo lá, solto lá, que chega no lugar, engata aquilo no computador e faz uma... Dá uma rastreada, né? É diagnóstico. Aí faz o diagnóstico no carro. Vale a pena, vale a pena.